Cê é louco! Rob Sorloski aqui de novo, seu personal coach te dando dicas pra você chegar mais rápido no seu objetivo. E hoje eu quero falar sobre estado interno. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas estado interno é como nós estamos nos sentindo naquele momento. Sabe quando você recebe um elogio, ganha um presente, reencontra alguém que você gosta, dá um abraço em alguém que você ama? Seu estado interno não muda? Você não fica mais feliz? Você não fica mais animado, mais empolgado? E pelo contrário, sabe quando você tem aquele dia de cão, quando você briga com alguém no trânsito, ou você recebe alguma ofensa, ou tem algum estresse no trabalho? Você muda o seu estado interno pra pior e fica aquela sensação de, nossa, não vejo a hora de chegar em casa e descansar. Ou então, hoje eu mereço comer uma coisa mais gordurosa. Hoje eu mereço um chocolate. Não é assim? Normalmente quando a gente tá triste, quando algo ruim acontece, dá vontade de fazer alguma coisa que te deixe feliz. Como, por exemplo, comer algo gorduroso. Lógico, vai te deixar feliz porque você vai comer, vai se sentir saciado e aquilo vai dar uma sensação boa. Dá vontade de ir pra casa e ficar tranquilo, porque lá é o seu aconchego, onde você pode ficar numa boa e respirar. Então, muitas vezes, isso interfere nas nossas ações do dia a dia. E nem sempre a gente vai estar com o estado interno positivo. Não é toda hora que você vai estar felizão, que você vai falar, uhul, tô sempre feliz, empolgado, animado. Tem momentos que você vai estar mais triste, mais feliz e existem formas de você mudar o estado interno. Hoje eu ainda não vou entrar nessas formas de mudar o estado interno. O que eu quero te dizer, que o mais interessante é que, assim, nem sempre a gente vai estar sempre feliz, sempre animado. E nem sempre a gente vai estar triste completamente. Nosso organismo, ele faz uma nuância nesses estados, né? O nosso cérebro tem momentos que ele te leva pra um estado positivo, tem momentos que te leva pra um estado negativo. Isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Então, a coisa mais importante nesses momentos é o quê? Quando você estiver no estado interno positivo, você dá o seu melhor em prol do seu objetivo. Ou seja, você faz além do necessário. Se você está numa alimentação regrada, se você está fazendo os treinos, você faz com mais garra, com mais vontade, se mantém na dieta, fica firme, faz o máximo que você puder. Agora, se você já está naquele dia não tão bom, que aconteceram algumas coisas que te deixaram chateado ou chateada, e aí você não está com muita disposição, faça o mínimo necessário. Essa é a diferença das pessoas que conseguem realizar os objetivos delas e as pessoas que não conseguem. As pessoas que conseguem realizar os objetivos delas, quando elas estão desmotivadas, elas fazem o básico. Elas fazem o mínimo necessário pra continuar em prol do seu objetivo. Quando ela está motivada, ela faz além do necessário. Ela faz o básico e mais. Ela faz aquilo que ela tinha que fazer e faz muito melhor. Já as pessoas que não conseguem realizar os objetivos delas, o que elas fazem? Quando elas estão motivadas, elas fazem o básico. E quando elas estão desmotivadas, elas não fazem nada. E é nesse momento que você acaba desistindo e acaba cada vez mais regredindo em prol do seu objetivo. Então, se você quer ficar com um corpo legal, quer chegar no final do ano, bacana, com uma saúde legal, se sentir bem, se sentir feliz por ter realizado o que você tinha que fazer, todos os dias faça uma pequena ação. Se você estiver desanimado, faça uma ação menor. Se estiver animado, faça uma ação maior. Mas faça todos os dias. Não deixe que um dia de tristeza te faça não realizar aquilo que você tem que realizar. Quer ver um exemplo? Comigo aconteceu isso hoje. Hoje mesmo. Hoje eu não estava muito afim, empolgado. Ah, nossa, vou fazer um vídeo. Uhul! Não estava. Mas eu falei, eu tenho que fazer. Esse é o mínimo necessário que eu estou fazendo para os meus alunos. Então, hoje eu vou fazer esse vídeo. Então, eu dei um tempo ali, fui cozinhando, fazendo um negocinho e agora me motivei para fazer esse vídeo para você. Então, eu quero desafiar você. Se você estiver desmotivado hoje, faça alguma coisinha em prol do seu objetivo. Eu tenho certeza que quando você terminar essa coisa, você vai estar muito mais feliz. Valeu? Então, se você gostou desse vídeo, me segue aí no canal ou se estiver assistindo aí no YouTube, no Facebook, não sei onde você está assistindo. Me segue aí, curte o vídeo, comente, deixe a sua dúvida, porque a partir dela eu consigo fazer mais vídeos e responder mais perguntas que vocês deixarem aí para mim. Vai ser muito importante, compartilhe com seus amigos do WhatsApp aí, para que eles saibam também dessa mensagem e consigam se desempenhar melhor para ficar com um corpo legal e uma sorte perfeita. Valeu!